. Demora! Demora! Tem que ser demora! A gente diz pra você. É isso que os jogadores fazem com a gente. É isso que eles fazem de passar. Os caras ganham um bilhão por mês. A gente paga todo o jogo de ingresso dos nossos torcedores e eles passam por isso é a gente. Por os caras que não querem dar nada em campo. Os caras custam nada em tiro, ganham mais de milhão. Não querem dar nada em campo. E aí o torcedor que paga pra assistir isso aqui é que passa por isso aqui, ó. Tem que passar por cada coisa. Era só ganhar de nada. Sacanagem, irmão. Sacanagem. Rapaziada, começando mais o Glória aqui. Estamos aqui dentro do estádio São Januário. O Botafogo e o Grêmio vai ser aqui hoje devido ao show do Rebelos. Vai ter uma luta ao Santos hoje. É o Botafogo. Viemos no Botafogo que está jogando. E seguimos a luta pela cidade. Deixa mais caindo agora. Vidalidade na linha de fogão. Vidalidade na linha de fogão. Te apoiei até minha vida acabar. Vida de fogão de seguir E a galera enlouqueceu A união perfeita Jogamos juntos você e eu E dali, dali, dali meu fogão E dali, dali, dali meu fogão Eu colharei A guerra é a vida acabar O Botafogo, meu destino Sua estrela e seu pílio Me chamaram, já caíram Não escolho o escolhido E o exapaixão O Botafogo no coração Tubireu é o voto sé Utiliza emllan curious O desfecho, o Botafogo, O Botafogo no coração gerou am焉 O povo, o povo, o povo! O povo, o povo, o povo! O povo, o povo! O povo, o povo, o povo! 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 O povo! O povo, o povo! O povo, o povo! O povo, o povo! O povo! O povo! O povo, 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 o povo, o povo! O povo, o povo, o povo! O povo, o povo! O povo, o povo, o povo! O povo, o povo! O povo, o povo!